Eitor depôs contra a preciosa e diz que as obras de arte foram feitas por Luna e não por ela. Tudo poderá acontecer quando chegar o julgamento final e Eitor se levanta e diz, a preciosa está mentindo. Preciosa ficará assustada e Eitor diz, ela não criou isso, quem criou foi a Luna. Luna descobre que ela pode ser irmã de Miguel, tudo poderá acontecer quando ela fica desconfiada que ela e Miguel pode ser irmão. Ele começa a pesquisar sobre a suposta filha que Bebel teve com Nero e descobre que Luna é a filha. Que Bebel deu na maternidade para outra mulher e descobre que Maria Navalha teve a filha morta. Então ele fica chocado ao descobrir que ele pode ser o irmão de Luna, mas como não tem prova o suficiente por conta que não fez exame de DNA. Então ele diz para a Luna, Luna eu acabei de descobrir uma coisa. Luna pergunta, o que foi Miguel e por que você está chorando? Eu estou ficando assustada. Miguel chorando, olha para a Luna, pega nas mãos dela e diz, a gente pode ser irmão. Eu descobri que a Bebel é a sua mãe verdadeira. Miguel faz surpresa para a Luna na cama dela, tudo poderá acontecer quando o rapaz que está apaixonado resolve fazer uma surpresa muito boa para a Luna.